Olá amigos, vamos fazer aqui um vídeo unboxing, um passador de marcha, um kitzinho que eu comprei novo para colocar na minha bicicleta, eu comprei, entrega full, recebi desse jeito, vamos ver se está certinho, vou abrir por aqui, se tiver tudo certo eu vou deixar o link na descrição do vídeo, aí embaixo do vídeo vai estar o link de compra, vocês clicam no link e já vai entrar direto no Mercado Livre, sempre falo nos meus vídeos que os links ficam tudo na descrição, mas mesmo assim uma pessoa ou outra fica perguntando onde é que eu compro, tem que abrir embaixo do vídeo aí a descrição, olha só como é que veio, eu comprei esse modelo aqui, que é o mais barato que eu encontrei atualmente aí no Mercado Livre, aqui ó, veio com os, o, 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 o passador de marcha vem com o cabo, tá, é, ferro fundido, ferro fundido, puxador, e aqui a tampinha aqui é de plástico, certo, e aqui, esse aqui é o de 21 marcha, tá, que é de 3 e 3 marcha ali no meio do pedal, né, e aqui é de 7, total 21, e aqui é 7 marcha lá no, na roda traseira, tá, vamos ver aqui, tudo ferro fundido, é bom porque assim evita quebrar, né, e eu vou montar aí e ver, eu tava precisando descer daqui, que eu, logo, logo eu já explico aí no vídeo, tá, o importante é que veio, ó, mostrar pra, tentar mostrar todos os detalhes dos dois, ó, é igual lá do direito e esquerdo, e o passador já com o puxador de freio embutido, tá, vende também somente o passador, se você quiser manter seu manete de freio aí, você pode procurar aí no Mercado Livre aí, que também tem os modelos com, somente o, de rápido fire, né, passada em, passagem rápida, né, ó, e tem um, tem um esqueminha aqui, ó, pra passar as marchas direitinho, você tem que dar um toquezinho de leve, ó, pra ele parar no meio da bolinha, né, número 6, né, é a bolinha de leve, se você apertar de uma vez, ele pula duas, ó, uma, duas, tá vendo, é bem leve, né, não, você dá um toquezinho de leve, ó, ele passa pro número 3, ó, outro toquezinho de leve, número 2, e assim, só aqui em cima que ele vai uma por uma, tá vendo, ele vai uma por uma, aqui embaixo você pode pular uma ou duas de uma vez só, ó, nossa, foi 3 aqui, ó, tá vendo, esse é o esquema, ó, tá no 7, ó, vamos puxar e empurrar tudo, ó, pulou 4, do 7 já foi direto pro 3, ó, na alavanca, tá vendo, ó, a queda, né, ó, 1, olha aí, então, é bom pra quem precisa saber, já tem aí, ó, 7 velocidade, beleza, eu vou montar na bike e ver como é que fica, se eu vou conseguir ajustar tudo direitinho isso aqui ou não, tá, mas pelo preço disso aqui, tá ótimo, então, é isso aí, galera, link vai tá na descrição aí embaixo do vídeo, então, comecei a desmontar aqui, ó, esse daqui é o espaçador que eu havia comprado anteriormente, há muito tempo, um ano atrás, se eu não me engano, não me lembro quando foi que eu postei, o vídeo deles estão no box dele, tá aí no canal, pode ver que ele tá até gasto, coitadinho, arranhado, tá, eles são bons, quando você compra e começa a utilizar eles, são bons, só que com o tempo eu tô perdendo a força da minha mão, aí eles começam a ficar duros, aí eu tava sofrendo muito, esses quadradinhos aqui começam a machucar, né, eu tenho que falar a verdade aí, por isso que eu vou trocar pelo, o rápido fire, pra facilitar mesmo, comecei a desmontar, né, esses manoplinho aqui, vem junto com ele, tá, mas, pra quem é jovem aí, que tem muita força na mão, é bom, é muito baratíssimo, tá, mas após um tempo ele começou, por ser de plástico, ó, ele começa a quebrar, é resseca, né, pega sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, e eu trabalho com a bicicleta, se você ver no vídeo, eu acho que esses, canduitos aqui estavam azul, que era novinho, e agora eles perderam a cor azul, ó, ficou laranja, isso aqui é sol e chuva, sol e chuva, trabalho com a bike, certo, e é isso aí, eu vou agora remover os dois, e colocar esse novo aí, pra ver se eu, se vai ficar melhor, beleza? Já removi os manetes, os passadores anteriores, e montei, já está pronto, né? Manoplinha, que eu já compartilhei o vídeo, um box aí no canal, é o mais barato de todos, esse modelo de manopla aqui, laranja e preto, tá, por isso vai vir muitas bikes por aí, com esse tipo de manopla, e tem um design bonito, pegada boa, emborrachada, já montei, freio, tudo, o freio não é preciso tirar todo o canduíte, tudo, né, mas, no máximo tem que afrouxar tudo, agora os passadores tem que retirar tudo, pra passar o cabo de aço novo, e ficou bom, já ajustei, já está ajustado, e é isso aí, ó, fica bonita a bike, ó, então, pra mim, tem um pouco mais de conforto, pra mim ir trabalhar, né, então, comprei um, um dos passadores rápido aí, pra, mais, em contas, né, mais básico, né, porque quem utiliza a bike pra uso profissional, é claro que vai comprar o Shimano, GTA, de última geração, do ano, então, agora, pra nós, que é pião pra trabalhar mesmo, né, ali, até uma capa de chuva que eu tenho aqui, ó, quando choveu, eu ponho a capa e venho embora, lubrifiquei ela toda, mesmo pegando chuva ácida, tudo, mantive uma lubrificação, pra ela rodar melhor, beleza? E é isso aí, galera, e ali, eu tenho uma relíquia, ali, de 20 anos, tá? Então, link na descrição do vídeo. Olha aí, amigos, Só um toquezinho, ó, ele já vai passando as marchas. Recomendo aí, 100%, mano, é outra coisa. Perfeito, hein? E como vocês viram aí, eu já andando com ela, funcionou perfeitamente, super leve, muito melhor do que aqueles passados que tem que fazer a força com a mão, e eu já não tenho mais força, machuca a palma da minha mão, tá? Ficou bom. Os manetes emborrachados, eu já compartilhei no canal aí, se eu não estiver enganado, super baratinho, e vai estar aí o link na descrição dos passadores, rápido. E é rápido mesmo, você clica, ele vai rapidinho, hein? As partes, você já sabe, tá? Só quando o do de três, esse aqui do lado esquerdo, toda vez que você for passar, né, você tem que levar até o final, tá? Diferente do lado direito, que é só toques. Lado direito, você só dá toque, e ele vai passando, aqui também, ó, toque, tá? Se você quiser passar uma por uma, você vai dando toque. Se quiser passar duas ou três de uma vez, aí você leva até o final, ó. Ele passa várias, igual eu expliquei antes. Aqui, já é um esquema meio diferente. Você vai pegar quando você passar, você tem que levar até o final, né? E aí ele vai passando. Próximo também, leva até o final e passa pra outra, tá? Um toquezinho, já libera de volta, tá? Isso vai depender do ajuste que você deixou tudo aí, se está muito esticado ou não, tá? E pra ficar leve, é claro que você tem que lubrificar todos os canduítes, tá? Provavelmente, se pega chuva, vai estar enferrujado por dentro, tá? Então, passa aí um WD ou um desengripante nos canduítes e já era. Passa em todos logo de uma vez, logo por garantia. E é isso aí. Tomando cuidado pra não pegar nos discos e nem na pastilha. Senão, você vai ter que descontaminar tudo, tá bom? E tem vídeos tutoriais ensinando como descontaminar. Essa bike aqui é uma gambiarra. Eu comprei ela por R$200,00 na OLX. Já veio com esses discos de freio na frente e atrás. Com essas marchas, com essas correntes aí, que eu acho que não é nem o tamanho dela, tá? Essa corrente que está nela, raspa tudo, pega aqui, pega ali, mas pra trabalhar, está me salvando, tá? Quebrou aqui o fitilho aqui, que ressecou, né? Pelo tempo. Mas, olha, é uma gambiarra. Já compartilhei. A bike não tem suporte pra pinça de freio. E aí, tá aí a gambiarra aí, ó. Com a abraçadeira e tudo. Uma arruela pra dar o ângulo aqui, pra não ficar torto, tá? E tô usando. Tá me salvando aí, beleza? Porque antes o que tinha é aquele de borrachão aqui, que fecha aqui, ó. E tava detonando o aro todinho, ó. Aí eu arranquei fora e preferi botar isso aí adaptado, tá? Futuramente, como eu tenho agora uma máquina de solda, eu posso até soldar alguma coisa aí, tá? Mas, por enquanto, que tá funcionando e tá dando certo, tá indo. Beleza? Então, link na descrição do vídeo.